O bagulho desse beijo aí, tu acha que a lata da gente que durante muito tempo não contribuiu... Uhum. Posso falar por nós ou só comigo que acontecia? É, eu falaria só por você, né? Ih! Eu te convidei porque a gente ia ter uma troca legal de... Mas eu acho que tu veio na intenção mais de... Não, não, não. Vai, pode me incluir. Não, eu vou ser sincero, tinha muita dificuldade. Eu melhorei muito, eu fui ficando bonito com o tempo. Foi, foi, foi. Bonito aqui, risada de debóche pro lado de cá. Mas tu acha que depois do sucesso aí de coisa... Porque tu é um sucesso, ser reconhecido, as coisas melhoraram? Melhoraram muito. Ah, então... Melhoraram muito, eu era muito ignorado, agora... Você era ignorado? Era meio ignorado, assim. Ignorado é pesadão. É, pesado. De tu ir numa festa, pô, vou beijar na boca, não sei o quê. Fica de canto assim, ninguém, moleque. Pô, não é possível, aquela garota ali, não, nada? Não, aí beleza, vai embora. Agora já chega, ali é ele, ali é ele, ali é ele. Ali é ele? Ali é ele! Aí, assim, modéstia à parte, eu tô... Eu gosto de modéstia à parte. Modéstia à parte, eu estou beijando boquinhas por aí. Famosas. Que dariam notícia nesses sites de fofoca. Que que eu imaginei. Só isso que eu queria falar. Eu vou até pra próxima pergunta. Vai. Porra, e essa eu não tô nem acreditando. Tu fez curso de modelo? Fez. Peraí, peraí, peraí. Tem risada que é legal e tem outra que é de deboche. O meu amigo, ele foi modelo. E daí? Não é, pessoal? É. Quando era molequinho, quando era molequinho. Quantos anos você tinha? Tinha uns 12 aninhos ali. Olha o deboche. Não, eu espirrei, pô. 12 anos. Minha mãe me levava. Minha mãe acreditava muito em mim como artista, né, brother? Gente, vai continuar, o cara já explicou pra não rir de deboche. Ela acreditava em você como artista. Não, assim, aí, porque eu ficava imitando coisas da televisão. Ficava, tipo, comercial, ficava imitando, ela ficava dando em risada. Aí ela inventou de me levar pro Talentos Brilhantes. Aí ela me levava, que é, pô, morava em Realengo, pra Botafogo, era um molezão. Cheguei lá. Aí eu vivi uma esquete pela primeira vez, moleque sem saber muito, era o estúdio com fundo azul. Aí eu, pô, feio, né, fundo feio. Eu não sabia que tinha chroma key. Chroma key o caralho. É, só pra explicar pra galera de casa, o chroma key... Não vou explicar, não. É bom explicar, cara. Tá, é uma cor só que aí, depois, na edição, os caras botam um fundo... Bota o que quiser. Bota o que quiser. Floresta, e era uma floresta na época. Mentira. Então é coisa do destino. Coisa do destino. Vamos nessa. Foi a minha primeira esquete, aí eu fazia, tipo, um príncipe... Pô, já conversamos sobre isso. Aí já me pega muito porque um príncipe... Então, era uma sátira de A Bela Adormecida, e eu tinha que tropeçar e beijar sem querer na menina. E aí eu falava assim, vai de retro, coisa ruim. E o negócio do modelo que tem todos os movimentos que eu posso passar aqui agora. Não, você desfilou? Desfilei, pô. Para. Juro. Não, então você vai desfilar aqui pra gente. Vou desfilar aqui pra vocês. Tem musiquinha, Vini, só pra ser desfile? Tem, tem, tem. Vamos levar a sério, por favor, é difícil. Não, é sério, não vou fazer... Não é zoeira. Não é zoeira. É valendo. Solta pra gente. Pode ir? Vai lá. Passou. Virou. Isso aí. Isso aí. Tem uma jogada. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô muito constranho, eu tô muito constranho. Não, ficou lindo, irmão. Não, 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 olha só, ficou lindo. Vocês gostaram, plateia? É, tenho certeza que a pessoa de casa também curtiu. O mais importante é passar pra galera, aqui tem um, você escolhe uma pose. Sim, escolhe uma pose. E aí você vai, aí você para no meio, vira aqui, aí essa perna vem pra cá, ó. Aí tu mete outra pose. É a perna esquerda que dá o lance. Exato. Jogou pra cá, né? Entendeu? Entendi. Aí tu vem com a mesma perna esquerda pra cá e vai. E caminha. E bababá, chega aqui. Não, vem chamando a criança assim, não. Tem com alguém, vem, criança do caramba, vem. Tinha, tinha, tinha. Tinha, perturbando. Tinha, tinha, tinha. Senão a criança para. E eu tinha um cabelinho divididinho. Pô, moleque, época boa, época boa. Cara, eu amei, eu acho que você de fato faz isso muito bem.